Comitê Executivo FFTL e Ramuto com a Associação Futebol Rússia-Município a declaração Moção Censura a sua presidente Francisco Jerônimo. Carta Moção Censura, né, ira, tamba a Associação Futebol, nebe for poder, ba presidente atuar lá com confiança, tamba a haloc indisciplinar, nebe comete durante o mandato, no moço incidente, nebe a monocredibilidade e federação. Porta-voz Associação Futebol Município Sira Aleiçuda Carvalho a sua atua comissão eleitoral, no verificação, tem que teto, no haré ricas, acto, nebe comete o seu presidente atual, molexia, mulher de candidatura, ba cargo presidente FFTL, ba período, ringrua, ronulxinrua, to ringrua, ronulxinnen. Tamba a Federação Futebol Mundial no Regional, a nessã FIFA, a EFC, no AFF, mos, rona, no hatena, ona, problema atual, nebe beli tela e a FFTL. Associação Futebol Município Sira Aleiçuda Carvalho o poder banhia, agora lá com confiança no banhia. Tamba nemaca, husuba, comissão, verificação eleitoral, ba candidato, presidente de Federação Futebol Telemundo Leste, ringrua, rua, nomos, ringrua, rua, nem, atu pervica, dado o sira, nebe, maca, candidato na entolo tamane. Será que, idane, associação, sira, nebe, maca, sanor, risinat, lakon, confiança, nebe, senor, jero, nebele, re candidato, kalai? Hane, san, porta-bosba, associação, sanor, risinat, nebe, maca, itabocira, rerasi, nebe, abais, asinabe, nebe, documento completo. Idane, maka, lakon, confiança, no banhia. Será que, regra, se pifaninha, ne, labeleu, nã? Agora, tambo, senor, jero, nebo, re candidato, ne, tambo, nem, maca, associação, sira, exigência, para, comissão, verificação eleitoral, atu, verifica, didiê, que, dado o sira, candidato, presidente, sira, nebe, maca, na entolo, nebe, maca, agora, ele, tu, ne, liliu, senor, jero, nebo, nina, be, candidatura, ne. Durante a polêmica, nemos, i, a federação, anuim, publicamos, até, no outro. E, baseba, ida, nabá, a FIFA, non, a AFC, mos, anuim, senor, jero, ne, mousatene, e, frederação, mousatene, katak, retan, retan, cartaruma, hussi, 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 associação mundial, a federação, hussi, FIFA, fó, atene, onaba, ita, federação timor-leste. Bazeba, ida, nabá, maca, ita, tem que assegura, assegura, ita, ita, nia, fútbol, ba, oi, sira, que, ita, lakui, atu, retan, tan, sanção. Ba, hira, ita, haló, ita, nia, congresso, monso, ita, viola, regra, sbalos, FIFA. Ita, némaca, razão fundamental, a, nebe, a, mi, abaixo, assinatura, para, a, senhora, jero, nemo, tem que demidiar, antes de congresso. A, nesse portavoz, satu, tia, na, kata, a, si, asosiasão, mayori asosiasão, lavo, confiança, a, senhora jero, ini, atu, hukum, se, atu, kualiha, se, atu, kooperau, se, tambah, asosiasão, maka, nudar, membro, federação. Si, em, o, to, lakai, kooperau, ita, ita, tuxilis, se, ita, nem, a, kase, fundamental. Hatamba, preocupação, né, adjunto, secretário-geral, FFTL, Frederico Martins, seteten, comitê eleitoral, no verificação, taka, registração, ba, candidato, sira, iha, lorans, tenu, singrua, fulanzaneiro, luban, notoras, né, la, iha, proponente, ida, maka, tam, a, reclamação. Té, agora, anta, sexta-feira, a, iha, sábado, foi, nelasni, iha, a, verificação, iha, a, comitê eleitoral, no, antes, né, anta, nintaló, que, kase, falei, candidatura, iha, cincu, to, dia, doze, iha, sábado, sira, iha, a, verificação, iha, 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 dia, cincu, to, dia, duze, iha, kare, a, proponente, sira, kare, kare, sira, iha, kestão, ruma, sira, iha, rikursum, ruma, sira, iha, iha, a, comitê, rikursu, kare, a, bil, comitê, bai, a, ele, a, ele, a, iha, a, iha, a, nesan, a, secretariado, geral, a, 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 até, agora, a, misiro, simu, a, idê, pôs, proponente, sira, conaba, assuntida. Congresso, rodilho, presidente, fom, ba, federação, futebol, timor-leste, se realiza e fula em fevereiro, tinanem. Jimmy Fernandes, Justine Anonano, Ziamen.